Shhh! Vem, 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 vem! Tá boa, viado! Overdekou! Verdeco! 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 Duas pernas! Ei! Onde é isso aqui, mano? Olha lá, cara! Voltou pra dentro, cara! Entrou pra dentro, mano! Entrou pra dentro, cara! Entrou pra dentro, mano! Quem tá aí? Entrou pra dentro lá, cara! Oh, Overdekou! Entrou pra dentro lá, mano! Quem tá aí? Meu Deus, cara! Mano, olha lá na mão! Tem alguma coisa dentro? Quem? É uma pessoa! Mano, eu vou olhar, eu vou olhar, mano! Ó! Fala, galera do YouTube! Os caçadores paranormais voltaram! Eu sou o Jordi! E bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal! Rapaziada! Pra quem assistiu o vídeo anterior dessa casa! Então, voltamos! Voltamos na madrugada! Tá muito sinistro! A gente já escutou estralo na hora que a gente tava vestindo os coletes! Tá aqui comigo! Marneco! Marlon! Salve, rapaziada! Ó! A gente tava se arrumando, vestindo o colete! Nítido ou não é nítido? Rastro! Galera! Rastro atrás dentro dessa casa, galera! Atrás dentro dessa casa! Galera! Lembrando! Ali passa uma rodovia! Ordeco! Você que ficou sabendo da história! Resuma pro pessoal aqui dessa intro! Bem resumido! A gente já contou no vídeo anterior que foi durante o dia, né? A gente prometeu que ia vir durante a noite! Então, a gente tava indo gravar em outra lenda! Passou num posto pra tomar um café e tal! Tinha um senhor e tal! Viu nós com a camisa e tal! E resolveu perguntar! E a gente contou que gravava vídeo e tal! De lenda e tal! De casa abandonada e tal! E ele começou a contar a história aqui! O que aconteceu aqui, né? Não exatamente dentro dessa casa! Mas quem morava nessa casa aqui! Cometia crimes! Tipo assim! Aqui em volta tem muita olaria, né? Cidade, né? Olaria de tijolos! Pra quem não sabe o que é olaria, galera! É fábrica de tijolos! Exatamente! Aí, tipo assim! Como o pessoal aqui da região era pouca gente, né? Depois começaram a contratar agentes de fora! E nisso no contratar agentes de fora! Começou a vir tipo assim! Um pessoal que o pessoal não conhecia! Antigamente eles não tinham muito! É! Não falavam muito assim! Tipo assim! Não pegavam o histórico da pessoa! A pessoa vinha, trabalhava e boa! E aí começou a acontecer uns acidentes nessa fábrica! Mas incomum! Tipo! Volte e meia acontecia! Uma pessoa caiu num forno ali, né? Morria! Várias mortes! Morria! Incidente fatal! Várias mortes! Aí uma máquina escapava um parafuso! Saltava alguma coisa! Sempre acontecia alguma coisa! Aí, no decorrer do tempo, as pessoas foram percebendo que esse acidente não era exatamente um acidente! E alguém causava isso, né? Aham! E era tipo assim! Um cara que já tinha um histórico, né? Em outra cidade, né? De fazer esse tipo de coisa! De fazer esse tipo de coisa! Ele tinha prazer em ver as pessoas morrer! Né? Então, tipo assim! Depois eles descobriram! A pessoa ficava nessa casa aqui! Aqui ficavam os trabalhadores! Alguns trabalhadores ficavam aqui! Sim! O pessoal descobriu isso aqui! Porque ele tirou muita vida! Tipo! De pai de família que trabalhava ali e tal! E... Ele morava aqui! O pessoal descobriu! Veio aqui tendo a casa e acabou matando ele dentro da casa aqui! Então essa casa foi abandonada! Porque dizem que ficou... É... Aparição dele aqui dentro da casa! Caminha por cima! Porque tem um sótão aqui em cima! E o sótão! E é uma madeira assim! O forro é uma madeira grossa, né? Dizem que escutam passos em cima aqui! De noite! E tábua, né? Um caminhão! Dizem que passando aqui! Do nada assim! Dizem que freou! Escuta o barulho aqui! Aqui ó! Passa no teto! Você viu? Foi nítido! Acho que pegou na câmera! Tomara que tenha pegado! É! Aí o pessoal comentou que teve uma vez que passou um caminhão que do nada o caminhão travou todas as rodas assim! Sabe? Tipo assim! Do nada assim! Então tipo assim! É... O pessoal não tem certeza! Não sabe falar! Mas parece ó! Você viu? É... Mas parece que... É... Ele continua... Ele continua... O espírito continua agindo! Porque o prazer dele era... Ceifar... A vida dos outros! Vida dos outros! Dos trabalhadores, né? Dos próprios colegas de trabalho, né? Então tipo assim! Aqui tem muita coisa abandonada! Durante o dia a gente filmou! Tem móveis aí! Aqui tem sofás, umas coisas... Tá tudo abandonado dentro da casa e tal! E... E... Tipo assim! A gente vai encarar, né? Vamos ver! Durante a noite, durante o dia... Noite não! Durante a madrugada! Madrugada! A gente tá vindo de outras lendas, mano! Eu tô tentando! Inclusive as baterias das lanternas já estão fraquíssimas! Fraquíssimas! O senhorzinho comentou, né? O senhorzinho comentou que... A noite que eu... Disse que o negócio é pegar preço! É! E essa casa desde então... Já tentaram pessoas morar aqui... E não conseguiram morar mais nessa casa! Não! Tá trancada! A gente conseguiu abrir ali! Porque tem uma chave que eles arrumaram pra nós! Fechou? Galera! Vou pedir pra vocês aqui... De uma forma assim... Vamos fazer uma troca! Uma troca justa! A gente entrega vídeos pra vocês! Todos os dias! E em troca vocês se inscrevem no canal! O que vocês acham? A gente entrega vídeo pra vocês! E vocês em troca se inscrevem no canal! É uma troca justa pra vocês? Porque ó... A gente tá aqui de madrugada! A gente não cobra nada de vocês pra tá fazendo esse tipo de vídeo! Vamos fazer essa troca? Então vamos contar até cinco? Vou contar até cinco junto com vocês! E vocês... Se você não for inscrito, você se inscreve aqui rapidinho! Que não vai cair o seu dedo! Fechou? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Se inscreveu? Viu? É fácil! Doeu? Não doeu? Caiu o dedo? Não caiu o dedo! E com esse simples gesto você ajudou muito o canal! Galera! É o seguinte! Não esquece do like também! Pra fortalecer o canal! E pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo! E sempre mandar vídeos novos pra vocês! Todos os dias! Ao meio de meio! Sem mais enrolações! Já enrolando muito! Caiu pra dentro, pesada! Bora! Bora! Partiu pra mais uma investigação paranormal! Então galera! Vai começar a investigação! Tá ali a casa, rapaziada! Como prometido! Como prometido! Demorou dois dias, mas a gente voltou! Pesadão! Aqui o bagulho é louco, mano! Clima é diferente, né cara? Oi! Tá uma neblina, né mano? Viu? Vocês querem já partir pra dentro? É bom dar uma olhadinha em roda! Vamos! Vai pra cá! E eu vou pra cá só dar um zói! Estou com a dois! Vai passando com a dois aí! Galera! Negócio aqui assombroso! Assombroso mesmo! Tá piga, mano! Olha que casinha! Tem um rio ali! Mano! Olha que casinha velha! Meu Deus! Vazinho, vim pô! Eu tenho água! De boa! Rapaziada! Vem esse arrepio que eu tô! De boa? Que? Hã? Eu não sei, mano! Olha! Vou colocar dois aqui pro lado de fora! Tá de boa! Então bora entrar? Só empurrar, verdade? Como é que é? Com licença! Não vim aqui pra afrontar! Apenas pra fazer uma investigação! Que Deus me proteja! Com licença! E só puxa, mano! Oh! Ventiladorzão da época né, Vareco! Ó! Tá estourando com a dois ou não? Pô! Na outra lenda o bagulho seguiu nós né cara! Espere aí! De quando isso aqui? Isso aqui não é muito antigo não, Pierre! Será que alguém tentou morar aqui depois de tudo que aconteceu? 2018! Cinco anos esse calendário! Tem o quê? Que é de sessenta! Sessenta! É! Então... Alguém tentou morar aqui! Como ainda existe azularia aqui, tem bastante! Paguei! Alguém tentou morar! Alguém tentou morar! Mirim né! Só que você fez uma coisa hoje! Ah! 18, 17 né! E aqui ó esse aqui! 1800 e alguma coisa! Deixa eu ver! Tá pega mano! Vinha de Jesus cara! A outra aqui ó também! Sabe o que lembra esse quadro aqui? Aqueles quadros que tinha do casal, do marido e da mulher assim! Bem antigo assim! Aham! Era uma qualidade bem baixa né! Boa noite! Boa noite! Deu sinal? Aham! Olha lá ó! Aqui tem que tomar cuidado! Opa! Opa! Escuta isso! Escuta isso! Um monte por trás de mim cara! Olha só aqui! Parece que esse... É aquele bicho cara! É onde? Aqui! Parece que... Gatinho esse negócio né! Esse aqui é algum morcego que fez ninho aqui Varda! É! Aqui mesmo ó! Aqui ó! Algum morcego que fez ninho em! Uh! Cara! É a casa inteira ela tá meio que lacrada né! Tá! Aquela janelinha lá é obscura né mano! Eu acho que tinha uma escada aqui né! Eu acho que era pra ter mano! Parece aqui! Aham! Não sei se tem alguma coisa dele! Essa aqui é uma dos católicos né! É uma imagem de uma santa só que tá sem a cabeça! Olha aí! Tô errado! Não sei! É! Eu não gosto nem de filmar mano! Sérgio de ação! Quebrar ó! Tirar a cabeça de uma santa! Aham! Olha aqui a verdade! Você vê? É pecado! Não pode não! Eu não gosto nem de filmar esse cara! Eu sou bem religioso nessa parte aqui! Eu sou bem religioso! Aqui tá afundando! Pô! Como é que eles fizeram? Este negócio de tijolos em cima do sualho! Tá vendo aí? Acho que ele nadou o chão né! E aí fizeram o sualho em roda! Esse aqui é perigoso pegar fogo né! Bem perigoso! Ficou legal o fogão aqui! Mas eu tô com a sensação cara! Tá legal! Tem alguma coisa aqui? Escuta! 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 Tá escutando? Tá escutando mano! Tá escutando! Tá virando aqui ó! Escuta mano! Escuta! Tá aqui caramba! A porta abriu! Eu sabia! A porta abriu. 10K2Z. Quem tá aí? Tem alguém aí? Ô, é o reflexo de uma placa lá, né? Lá. Feche, feche. Quem tá lá dentro, tu vai entrar não. São um maior repio aqui nesse aqui, não sei, mano. Não sei, é cada olho que eu senti. Repio aí? Isso não é igual, cara. Acho que é o quarto. Olha isso aqui. Ô, cara, eu queria saber o que é isso aqui, ó. Eu não dei um dos comentários. Falou o que era isso aqui. Aqui, acho que é ele. Vem, 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 vem. Tapou, viado. Overdeco. Verdeco. Duas pernas. Ei. Onde é isso aqui, mano? Olha lá, caralho. Meu Deus, cara. Voltou pra dentro, cara. Entrou pra dentro, mano. Entrou pra dentro, cara. Entrou pra dentro, mano. Quem tá aí? Entrou pra dentro lá, cara. Ô, Overdeco. Entrou pra dentro lá, mano. Quem tá aí? Meu Deus, cara. Mano, olha lá, olha lá. Tem alguma coisa dentro. Quem? É uma pessoa. Mano, eu vou olhar. Eu vou olhar, mano. Ó. Quem tá aí? Mano, olha lá em cima. Ô, quem que me ajuda a olhar lá em cima? Eu subo lá. Eu subo. Eu subo. Você acha que quebra? Quem tá aí? Tá carma, hein? A gente tá armado. Quem tá aí? Calma, mano. Eu não vou meter a cara aqui, porra. Que cheiro forte. Tem ninguém aqui, não, mano. Cheio de sapato, cara. Uma caixa. Sapato. Dos caras que ele matava. Dos caras que ele matava. Tinha duas pernas aqui, mano. Só que tá cheio de sapato, cara. Não tem nada, Bruno. Não tem como fugir, né? Tem nada, mano. Você tá louco, cara? Vamos embora. Vamos embora. Oi, nós cê deu uma vela pra esse negócio, cara. Mas lembra que foi falado, né? Que a noite... Tá doido, cara. Tá doido, cara. Meu Deus, cara. Assustador, cara. Galera, vocês têm noção do que a gente filmou, mano? Cara, nítido, 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 nítido. Galera, eu vou subir lá em cima vai atacar minha relíquia, mano. Meu Deus do céu. Pegou em câmera. Pegou em câmera. Pegou em câmera. Não tem vento, cara. Pegou em vídeo. Tá parado, ó. Lá fora, tá parado, tá vendo? Pegou em câmera. Pegou em câmera. Pegou em vídeo isso aqui. Em vídeo. Será que quer ver o que nós sai daqui, mano? Você viu que pegou em vídeo, né, Vareco? Pegou, tá parado. Eita, puxou uma coisa pra não sair. Galera, é o seguinte. Eu vou vazar. Eu vou vazar, vambora. Não vai ficar aqui, não. Mano, vamos... Cara, eu vou apanhar a câmera na cabeça. Galera, eu vou apanhar a câmera na cabeça aqui. Quem que fecha a porta aí? Abra pra mim. Mano, cês viram? Viu? Não é vivo que tá nesse aí, né? Viu? Tchau, tchau. É um galinheiro, pesada. Assombroso, né, cara? O gaô, entra ali pra você ver. É. O casa velha, assim, a gente tem que cuidar, mano. A gente tem que cuidar pra não cair em poço. Pô, vambora, né? Galera, é o seguinte. Galera, o que tinha aí, queria que nós saísse. Fechou? O Vardecco tá tranquilo. Tranquilo, Vardecco? Partiu? Galera, a gente vai embora agora. Que Deus abençoe todos vocês. Não esquece de se inscrever. Até os próximos vídeos. Partiu. É nóis. E... Fui. Fui. A CIDADE NO BRASIL